Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Traiu, 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 traiu Se nasce da corada Isso das horas que eu vi pra tirar Você viveu aqui Pode vestir as roupas Que a garantia de hoje A minha família vai me desanar Não tô nem aí, deixa eu morrer A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais raparinha Eu vou virar você do cabaré